Eu vou teleportar lá pra base deles Ah, mano Vamos lá, rapaziadinha, sem aquecer, tá ligado? Porque nós é desse E, mano, eu já tô percebendo que tem algumas coisas que mudou E, velho, primeira partida, eu já esqueci até o nome do bichão que eu tô jogando aqui Ixi Maria, eu não lembro mais o nome do personagem que eu tô jogando, não Mas, mano, eu não joguei nenhuma partida com ele ainda Isso daqui, pelo que eu tava lendo, é tipo... Ai, é tipo uma granada de... uma fumaça, tipo uma smoke Enfim, eu vou entrar aqui na... Tá, deixa eu pegar a ult aqui Beleza, deixa eu abrir aqui Nossa, eu tô muito miado Nossa, não tem nenhuma sede no nosso time pra gente poder se curar Agora que eu vi a imagenzinha dos personagens, ele mudou Tá, pegou o cara aqui Entrou já, pra tua direita Tem na direita dele, velho Aí, cagou com o pirinico todo Só, aparentemente, isso não era assim, não, mano Quando eles refusavam, não sei, eu não lembro Faz tempinho que eu não jogo Valorant, viu, rapaziada Acho que ninguém vai comprar, também não vou comprar, não O cara comprou ali uma 12 Mano, eu vou comprar uma dessa porque a outra não é da outra E eu queria agradecer, velho O feedback que vocês estão dando com os vídeos de Valorant Que vocês estão curtindo e tal Mano, esse personagem aqui, ele é bem dark Tipo assim, das sombras e tal Vai lá, tu Ó, eu consigo ver pelo mapa onde eu jogo Pra esquerda Ah, na direita Aí eu me lasquei, mano Cuidado que, Dofini, tinha uma jet menos 120 por aí Ah, os dois CT, velho Tá no CT, tá no CT, tá no CT, ela Que isso, esse maluco aí, todo lag Nossa O que que o meu parceiro tá fazendo ali Tá, vai plantar É o homem, o nome do meu personagem A jet ali é bem legal também A gente já jogou com o Sova Já jogamos com a Sage Nossa, não matou É, valeu, valeu Defusou, suave É, por enquanto é eco Acho que agora a gente vai dar uma forçada Vou ver como é que vai ser o A compra do meu time Bom, já vamos comprar minhas habilidades aqui Paranoia Emite um projétil sombrio adiante Reduzindo brevemente o alcance de visão dos jogadores tocados O projétil atravessa a parede Ok É Para vir o indicador Dispare para começar Aqui Sombras viajando Encontrei Roubando visão Cobertura Já tomou E esse aqui Peguei O último estava pro TP também O homem Ele está com a flecha Está no banheiro Está no banheiro Pega a C4 Restam 30 segundos O cara planta Planta mais aberto Eu vou ficar ali de cima, mano Aqui, está aqui no banheiro Eu vou ficar ali abrindo a tua esquerda É É Nossa, os cara Os cara está full tryhard, hein Não pode Não pode nem Nem fazer nada Abriu o bloco Que é smoke Ai, mas e se o cara virasse Ah, é visão Eu não vou nem retrucar, mano Porque uns caras desses não vale a pena, tá ligado Eu já sei que o pessoal vai começar a falar Então eu já fico suavão Só na minha Primeira partida com o personagem Ainda não estou acostumado, tá ligado Nossa, sério que eu errei isso, velho Poxa, mano Não acertei a HS no maluco Mas beleza Ele me acertou, então Mérito dele Isso ainda falta um pouquinho de noção de recolhe O meu round ali eu ganhei Ganhei com o parcerício ali Então está suave 3-3 Nossa, a mira do cara, velho Nossa, ele ainda acertou um HS Nossa Nossa, não reclamando a mira dele Nossa, onde será que vai estar essa Jett, velho Tá, plantou o Spike que está suave Ah Defuso, hoje é a segunda vez que esse maluco defuso Ah, misericórdia Tá suave 3-1 Eu acho que esse mapa é mais para você ter, velho Ah, não estou puxado para a terra não, mas Mano, acho que eu Acho que eu vou tentar fazer a boa, hein Jogar de snipper Ah, velho Não sei se eu compro isso não Ah, vai, 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 vai Só puxa Nossa, mano Eu ainda estou apaixonado por essa skin, velho Ah, sério que eu errei esse tiro, mano? Ah, não é possível, velho Não é possível Somando muito louco a Jett também, né? Oxi Acho que estava bugado Boa Aí eu quebrei tudo minha economia Mano, eu queria skin de uma faca, velho Dá uma trocadinha no... Mano, eu estou achando que eu vou meter do louco A ult dele, se eu não me engano Ela teleporta Eu vou teleportar lá para a base deles Ah, mano Mentira, velho Nossa, eu acertei dois HS no Fênix Não é da hora o ultimate dele Tá Tá, tem um ali no... É meio tenso você não saber a posição Para informar os caras do seu time, velho Eu acho da hora isso de você conseguir Ver a mira que os caras jogam, tá ligado? No CS tinha um bagulho que tipo assim Você só via a sua mira Aqui você vê a dos caras, mano Tipo, mó doideira isso Bom que eu consegui dar um ultimate lá nas costas dele Pô, mano, é legal O homem, velho Gostei do personagem Eu... Ele parece mó sombrio É mó da hora, tá ligado? Curti pra caramba, mano Na boa Avançou o banheiro Avançou... Dois banheiros Dois banheiros Eu sou o caçador Você faz que morreu Se eu esmigo Último jogador vivo Nossa, eu tirei 111 dele, velho Ah, meu time caiu muito rápido Mas tá suave É... 4, 6 Pra eu nunca ter jogado com boneco Mano, eu vou tentar só dar uma Que é outro pai da outra Na moral, você morreu Só... Falei que é outro pai da outra Você não matará meus aliados Ah, velho Ah, velho Não acredito Que a Sage Viveu um maluco, velho Ah, Sage Trollou, velho Pô, mano Esse negócio do teleporte Poderia ser pra mais longe, né? Ah Nossa, os maluco não entrou comigo Só eu tomei Não existe fuga Que isso Nossa, mano O que foi querendo? Só vai É... 3x2 A gente com o Sage Life Não vai conseguir fazer 1x3 É, acabou Né Nossa, o cara tá 0,9, mano O Phoenix tá jogando bem Meu parceiro Vamo lá, né, mano Não posso gastar muito money, não Colete faz a diferença sim, velho Tentar fazer um negócio diferente, velho Cobertura, caminho Segando Ah Ah, mano Já tinha nas costas, velho Pô Mas eu também tava te honrando ali sozinho Meu time já fez Já entrou lá E eu tô aqui moscando É que eu não prestei atenção Boa Ó, só na cabecita Ali quem vacilou fui eu Ali quem vacilou fui eu Eu quis tentar jogar a Smoke Ir pra dentro da Smoke Nossa, boa E... E marotar Mas eu não consegui, não Porque a gente vê algumas jogadinhas com o personagem aí e tal Eu nunca joguei com ele Mas... Na verdade eu joguei quando eu testei lá no NA Mas agora é a primeira vez na VR, né Deixa eu ver Vem o maluco das costas de novo, velho Veio Não se mete comigo Tendo bomb Tira a cara Nossa, o maluco Eu acertei só duas balas nele Tá suave, tá suave Eu morri pro... Última rodada deste tempo Morri pro sol, velho Então tá de boa Tinha uma jogada muito louca numa live Onde ele dá um fake nesses teleportes Porque tem essas portas... Tem essas portas onde você se teleporta E ele fingiu que entrou numa porta dessa E teleportou, tá ligado? É, agora eu morri pro soltando É, agora eu morri pro soltando Tá na sua reta aí Tá na sua reta aí, Fenix Cuidado, não dá cara aí Só dá cara e sai Só pra eu achar que tu tá aí O cara que tá jogando ali... O cara que tá jogando ali... Agora para, vai no chill Vai no chill Shift, shift, shift Vambora Vambora Já vou smoker aqui e vou avançar Um x5 Um x5 e um sonho É, aí não dá Aí não dá, mano Eu ainda ia tentar fazer um fake louco ali Esperar os caras saírem pra tentar defusar Mas, maluco ali O Fenix não sabe pra onde ele tá ainda não, velho Arrancar duas armas dos malucos, né, velho Pô, aí é tenso, mano Pô, não botando a culpa no parceiro aqui Mas acho que se pá, a gente vai perder Meio que por causa dele, velho Mas tá mech E eu vou ficar meio que aqui de coringa, tá ligado? Da onde eu vejo que os caras vão avançar Eu vou lá e dou retake, pronto Viu inimigos Basta lá Spike plantada Lá vai fogo Último jogador vivo Aí, Milton É, rapaziada Não vai ser uma partida muito feliz pra gente, não É, rapaziada Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê Três rounds pra ele A gente precisa praticamente ganhar todos agora Nossa, eu ainda acertei HS naquele maluco, velho Último jogador vivo Fênix, senão é um outro bom, velho É Maluco Maluco desanimou todo mundo, velho Faz parte, faz parte Será que vai ser a primeira kill dele? Ele pegou uma kill Pô, meu parceiro Assim que começa Eu ainda não entendi se ele tá com Se ele tá lagado de FPS É Se ele tá lagado de De ping Eu ainda não entendi qual que é a do maluco Mas tá suave Voltar, mano Voltar, vou tentar pegar esses maluco costas, velho Eu não tô comprando minhas habilidades porque, mano, sei lá O meu tinha que pegar na maquinha, mano Mas se eu tivesse ido sério, eu tinha pegado os dois O Fênix vai matar Bota fé Beleza, a gente matou Ai, mano, esse bicho é muito sensacional, velho Nossa Nossa, aí jogou Boa Aí jogou o que sabe Mano, eu fui uma golaide atrás do maluco, velho Ai, ai O importante é que eu tô me divertindo, rapaziada Esse não tem preço que pague Ai, eu tomei muito dano pra 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 No meu time Ah, mas eu tentei avançar ali Tentei fazer um negócio diferente Mas o Não que seja muito necessário O homem no time, mas Ele Essas smokes dele Dele, tipo, fica por bastante tempo, tá ligado? A da jet, tipo, fica bem rapidão Então não dá pra segurar muito Eu não sei se tem mais um que segura Banheiro Eu não sei se tem mais um que segura Boa Será que Será que é agora É a hora da virada? Beleza, não vou ficar mais Metendo do louco, não Não existe fuga Eu vou por aqui mesmo Pelo portal Que se expoda é tudo Fênix É B, mano Sai sentada Resta um inimigo Elefante Tá menos 156 Boa, pô Boa, clutch Os caras estavam torcendo na minha Porque o Fênix Tá cagando a biaca, vi Ô, louco Olha esse skinzinho aqui Da hora Mas eu vou jogar com esse daqui Que o Phantom tá fazendo o pai da bala Mano, um bom posicionamento ali, velho Isso que é legal Do Do homem Ele tem Mano, acho que eu vou ficar ali de novo Eu não consigo comprar outro Mas tá suave Tá, beleza É um posicionamento legal É um posicionamento legal, né, velho Tá, o cara já explotou lá Esses malucos devem estar achando que eu tô no portal ainda, velho Ai, mentira que eu tava com a faca, velho Ah, mano Nossa, velho Boa Você não matará meus aliados Não se mete comigo Nossa, mano Na moral, velho Nossa, linda Linda, linda Tá, é a Jet contra Nossa Nossa, mano, será que é um sonho? Será que é a reação? Mano do céu, velho Mano, é impossível, mano Banheiro Banheiro, banheiro, João Ou tu quer olhar aqui? Como é que é? Olha o banheiro, olha o banheiro Não tem como, não Nada pro banheiro Pra cá tem Nossa Aí jogou o que sabe Que é isso? Mano, eu miei todo mundo Não é possível, velho Ah, não vou gastar mil de money Por quatro de colete, velho Nossa, será que vai ser a virada, rapaziada? Eu tava achando que não ia ser pra cá Por isso que eu dei essa avançada Praticamente possível ganhar esse round Três merda Último jogador vivo Silêncio Mostro imável Cara, eu confio Valeu, valeu, cara Valeu, valeu Vamos lá, vamos empatar essa merda E fazer o três depois, pô Caramba, mano Um x5 eu ainda levei três Eu vou marcar mais recuados Vou tentar pegar de sniper Se rolar, rolou Vai ser pra B de novo Os caras ganham um round na B Vamos tentar pra lá de novo Com certeza, mano Provável B, João Provável B, vai lá Caramba, pegou os malucos de cueca curta Resta um inimigo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu fui tentar pegar de pistola Eu morri Tá, 4x1, véi Não tem como Esse round não tem como perder Morreu 11x12, mano Eu não acredito Não é possível, mano Que vai ter Vai ter a virada, véi Eu vou ficar meio recuado aqui Qualquer coisa eu corro pra B Tá, os caras parecem estar ali pra B, véi Vai, vai dar o back pra B, João Aí a gente vai ganhar essa merda, moleque Menos 70 Tem mais dois ali Ah, tem dois no bom, viu Menos 70 Ah, véi Pô, mano Eu errei o spray, véi Nossa Nossa, eu podia Eu podia ter ganhado esse round, véi Era eu, mano Era a hora de eu brilhar e eu Ai Eu confio Eu confio, eu confio Tadinho, o menino tá lagado É, quase Quase, mano Quase, quase, quase Mas, mano Que partidaça Foi da hora Me diverti E é isso, galera Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau